Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. E sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. Bom gente, como vocês viram aí, meu nome é Letícia Maria, eu tenho 18 anos e atualmente eu moro com os meus pais aqui na Paraíba. Bom meus amores, a ideia principal do canal é ser um canal de vlogs, mas tudo que vocês pedirem pra mim eu vou estar trazendo. Então seja receita, tours, study vlogs, dicas de alguma coisa que vocês querem ver, querem saber. Mas pra isso eu preciso que você deixe muito, muito like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Também me segue lá no Instagram, onde eu compartilho tudo de partilho com vocês, vocês também podem me mandar direct lá, falando quais vídeos vocês querem ver aqui no canal. Ideias, ou você também comenta aqui no vídeo, pra me saber o que vocês querem ver, que eu vou estar curtindo, stalkeando vocês. Bom gente, logo aqui no começo do canal, eu quero trazer um vídeo que vai ser todo sábado às 18 horas. Mas conforme o canal for crescendo, a gente vai aumentando a frequência dos vídeos. Mas então é isso, se vocês gostaram da ideia do canal, se vocês conhecem alguém, algum familiar, algum amigo que curte esse tipo de canal, compartilha com ele, com ela e deixa muito, muito like, se inscreve e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho